Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. Hoje temos aqui mais um vídeo de degustação envolvendo duas coisas difíceis de serem degustadas. E aí, será que vai ter polêmica? Porque hoje temos o produto... Qual é qual? Temos produto normal e produto diet. Eu não sei se de fato um é normal ou um é diet, porque tá todo misturado. Ih, agora misturou mais ainda. Agora a produção também não sabe, né? E agora, produção? Qual é qual? E aí? Como é que tá? Ê, vai ter que acertar ainda. Devia ter dado uma forma de destringir, hein? Quero ver. Já deixou teu like, se inscreve no canal. Todo dia, 11h30 da manhã, tem vídeo novo no canal. E vamos começar com mate. Eu não quero olhar a tampa, porque eu tô com medo na tampa tá escrito. Não tá? Certeza? Posso olhar? Não tá. São dois leões. Então... Pera, é idêntico. Nossa. Até a garrafa é idêntica. Então, tem um adicional aqui. Eu não gosto de mate. Eu não gosto de mate, então vai ser mais difícil ainda eu saber qual é qual. Mas vamos lá. Quem gosta? Tu gosta? Não. É, sim, tu vai ter que provar e descobrir. Não. Eu gosto do ICT deles. Olha, eu achava que eu gostava menos, né? Esse aqui é o com açúcar, esse aqui é o sem açúcar. Acertou. Algumas coisas me indicaram isso. Primeira coisa, o sabor. Apesar desse ser mais doce, o gosto do mate nesse aqui é mais forte. Por que esse é mais doce? Porque o adoçante que é utilizado, ele sobressai. Eu gosto de beber suco com adoçante. Então eu consigo reconhecer o açúcar de açúcar e o açúcar de adoçante. Aqui é açúcar de adoçante. Outra coisa, ele é mais claro. Boa, era isso aí. Foi assim que vocês mataram, né? Ele é mais claro. E o terceiro detalhe é que aqui na embalagem tem um pedacinho do laranja. E eu sei que a embalagem com açúcar é a laranja e a sem açúcar é branca. Então vocês deram um mole e aqui o Sherlock Bruno atacou mais uma vez. De qualquer forma, dá pra sentir a diferença sim. Um ponto pra mim. Troca! Caraca, tá mal. Tá, foi mal. Eles botam o negócio aqui, só que eles botam sabendo a ordem. E aí eu, ah, misturar pode dificultar. Só que aí eles também acabam se confundindo. Mas agora sabe o que é o que, né? Sim, sim. Bom. É coca ou é pepsi? Pode falar. É coca. É coca? Tá, um é com açúcar, um é sem. Isso. Esse é com açúcar, esse é sem. Não tem como tá errado. Não tem. Não tem como tá errado. Só pelo cheiro. Boa. Não tem como tá errado. Boa, hein? Esse aí foi bom, hein? Esse aqui, eu fiquei com medo de fazer o mesmo erro que eu fiz lá naquele vídeo do Oreo. Mas aqui, você sente o cheiro da coca zero e o cheiro da coca normal. Isso. Dá pra diferenciar. E o sabor também dá pra diferenciar. Porém, eu gosto dos dois. Então, tá tranquilo. Mas eu dou preferência ao sem açúcar. Eu bebo mais sem açúcar. Troca! Tô precisando beber mais água, hein? Esse aqui tá numa cor de ureia. Irmão. É energético, né? Pelo cheiro. Quero ver agora. Não dá pra sentir o sabor direito. Esse é zero ou esse é com açúcar? Ah, mas acertou. Não tem como. Agora é biscoito, biscoito da vaquinha. Esse é o normal e esse é o zero. Tô certo ou tá errado? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá errado. E aí? Olha o que eu sou terno. Só tem um negócio aqui, ó. O que eu vou fazer aqui é o zero, porque esse aqui é bem mais caro. O que é isso aqui? É o que eu vou fazer mais assim. Hummm. 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 Troca. Agora, temos chocolate. 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 Um é normal. Um é zero açúcar, zero lactose, zero... Vida. Vida. Vamos descobrir agora qual é qual. Por que você tá quebrado já? Vocês comeram, né? Não. Zero lactose, você fica com zero leite? Isso. Mas tem leite sem lactose? Sim, mas não tem a proteína lactosa. Mas não quer dizer que é zero leite. Não. A lactose é açúcar do leite, cara. Então, é uma proteína. A lactose é uma proteína. Não tem essa proteína do leite que eles tiram. Tudo bem, mas não quer dizer que não tem leite. Não, não. Leite. Marquinha é o melhor. Zero lactose. Quer dizer que não tem leite? Sim. Não, pera. Mas lactose não é necessariamente leite. Ele... Não, não. Mas não tem. O marquinha é o melhor. Vamos, brosso. Tá. Vamos lá. Pra gosto de chocolate. Isso aqui é ruim. Esse é o zero zero. Errou! Eu não aceito. Não. Eu não aceito. Mas que marca é essa? Dá a embalagem aí. Dá a embalagem dos dois aí. Vem cá, Marquinha. E aí, Marquinha, beleza? De novo. Marquinha. Cala comigo. Qual que era o tema do vídeo de hoje? Olha. Qual que era o tema do vídeo de hoje, Marquinha? Chocolate. Não, não, não. O tema do vídeo de hoje. Experimentar comidas light e normal. É, né? O que o Renato me falou. É. O que é isso aqui? Línea. Não, não. Línea é marca, Marquinha. O que é isso aqui? Chocolate. Chocolate. Qual que é a diferença entre isso aqui? Uma é normal e outra é diet. Marquinha. Essa marca de chocolate só faz chocolate diet, Marquinha. Os dois são diet, Marquinha. Um não tem lactose. O outro tem lactose. É a mesma coisa, Marquinha. Atrás da caixa... É diferente, é diferente, ó. É igual, Marquinha. O sabor de mais. De uma vida mais leve. As informações nutricionais... Vê que a tabela tá num lugar diferente, ó. A tabela tá diferente. Tudo bem. Todo o resto é igual. Aqui tem 2.6 gramas de lactose e aqui tem zero. Olha só. Desculpa, gente. Se fosse um chocolate com açúcar e um chocolate sem açúcar, eu teria acertado. Porém, isso é bom... Pode sair, Marquinha. Porém, é bom pra gente acabar com o preconceito, que chocolate sem açúcar é ruim. Não, não. Tá vendo? Eu não acertei qual era qual. Provavelmente eu tava com a minha cabeça infectada, acreditando que um tinha que ser o ruim e um tinha que ser o bom. Tá, mas afinal, o que eu falei que era o bom era o sem lactose? Isso. O zero. Então, eu errei de qualquer jeito. Mas eu não errei porque não é um com açúcar e não tinha que ser o bom. Exato. Tá bom. Último! Esse aqui é o último. Aí, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Essa aqui. Ô! Ô! Mano, adianta. Esse troço é muito gostoso. Tá, beleza. A gente já sabe que esse aqui é o normal e esse aqui é o diet. Vamos ver se eu consigo matar assim, ó. Ok, ok. Ok. Anda, gente, esse troço é muito gostoso. Ou piste? Esse é com açúcar e esse é o comida de passarinho. Olha, é gostoso, mas não é pra de moleque. É um maranhado de grãos. Tô quase pro passarinho. Mas é gostoso. Não tem açúcar nenhum aqui? Nenhum? Como é que eles grudam? A cola polar? Bom, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no vídeo daqui. Tchau.